Eu tinha uns quatro anos no dia em que minha mãe morreu. Dormia no meu quarto quando pela manhã me acordei com um enorme barulho na casa toda. Eram gritos e gente correndo para todos os cantos. O quarto de dormir de meu pai estava cheio de pessoas que eu não conhecia. Corri para lá e vi minha mãe estendida no chão e meu pai caído por cima dela como um louco. A gente toda que estava ali olhava para o quadro como se estivesse em um espetáculo. Vi então que minha mãe estava toda banhada em sangue e corri para beijá-la quando me pegaram pelo braço com força. Chorei. Fiz o possível para livrar-me. Mas não me deixaram fazer nada. Um homem que chegou com os soldados mandou então que todos saíssem. Que só podia ficar ali a polícia e mais ninguém. O começo do José Lins do Rego, Menino de Engenho, clássico da literatura brasileira.